Olha, ó Senhor, os dias meus Te inclina para mim Compadece-te da minha aflição Tu que sabes toda a minha lida A estrutura da minha vida Ouve agora, ó Deus, a minha oração Senhor, não escondas Teu rosto Estou aflito, cansado Eu preciso de Ti Senhor, santifica o meu corpo Faz-me Teu santuário Vem, habita em mim Santo Espírito, habita em mim Vem como fogo que refina o ouro Como o leiro que transforma o vaso Vem, me toma em Tuas mãos Quebranta o meu coração Como a voz que se ouviu no monte Como a água que jorra da fonte Te purifica-me, Senhor E me renova com o Teu amor Olha, ó Senhor, os dias meus Te inclina para mim Compadece-te da minha aflição Tu que sabes toda a minha lida A estrutura da minha vida Ouve agora, ó Deus, a minha oração Senhor, não escondas Teu rosto Estou aflito, cansado Eu preciso de Ti Senhor, santifica o meu corpo Faz-me Teu santuário Vem, habita em mim Ó Santo Espírito, habita em mim Vem como fogo que refina o ouro Como o leiro que transforma o vaso Vem, me toma em Tuas mãos Quebranta o meu coração Como a voz que se ouviu no monte Como a água que jorra da fonte Te purifica-me, Senhor E me renova com o Teu amor Vem como fogo que refina o ouro Como o leiro que transforma o vaso Vem, me toma em Tuas mãos Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Como a voz que se ouviu no monte Como a água que jorra da fonte Te purifica-me, Senhor E me renova com o Teu amor Teu amor Teu amor Quebranta o meu coração Amor Spirito